E a Câmara Municipal de São Paulo apresentou no início desta noite o texto substitutivo da revisão do plano diretor da capital paulista. E de lá da Câmara, ao vivo, o repórter Luciano Penteado traz todos os detalhes. Boa noite, Luciano. Olá, Luciana, Fernanda, boa noite para vocês duas e para todo mundo. A revisão do plano diretor vinha sendo criticada nas últimas semanas pelos vereadores da oposição por supostamente beneficiar construtoras e empreiteiras em vez de beneficiar a população mais pobre da cidade de São Paulo. E aí é por isso que agora há pouquinho, no auditório aqui da Câmara, o relator da proposta de revisão do plano, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, apresentou à imprensa alguns pontos que foram alterados depois de, segundo ele, dialogar com esses vereadores, não só os da oposição, mas também os da situação, da base do governo, porque eram algumas divergências em vários pontos. O principal deles, o principal recuo, digamos assim, a principal mudança é aquela que diz respeito sobre a construção de prédios, a verticalização no entorno das estações de metrô. Na proposta original, hoje, essa distância máxima de construção de prédios sem limite de altura é de no máximo 600 metros num raio das estações de metrô. E aí, na proposta original do relator, essa distância seria aumentada para mil metros, um quilômetro, um quilômetro, que foi criticada pela oposição. E aí, eles chegaram no meio termo, 800 metros é a proposta final que será apresentada nesse texto final. Um outro ponto onde houve recuo por parte da relatoria é aquele que diz respeito à chamada outorga onerosa, que é o quê? O pagamento que as construtoras fazem à prefeitura para erguerem esses prédios, esses edifícios. Na proposta original, não seria feito em dinheiro esse pagamento, e sim em obras de mobilidade, transporte, ali mesmo, no entorno desses edifícios, mas eles voltaram atrás porque também estava sendo criticada essa ideia. E aí, esse pagamento vai ser feito, sim, em dinheiro. Esse dinheiro, inclusive, vai continuar indo para o FUNDURB, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que depois redireciona recursos do município para manutenção de praças, parques e até para construção de moradias populares, porque havia um receio de que esse fundo, o FUNDURB, seria esvaziado pela falta de recursos. Bom, esse pacotão todo, com essas alterações, ainda vai passar por três audiências públicas marcadas para quarta, quinta e sexta dessa semana, mas segundo o líder aqui do governo, na Câmara Municipal, esse texto, que foi detalhado agora há pouco, já será publicado no Diário Oficial na quarta-feira, e aí a votação em si, que é o que vale, ainda não tem uma data para acontecer, mas há o que tudo indica depois desse diálogo todo, é que ele passe na segunda votação, e aí sim passe a prevalecer e a vigorar depois de um período de regulamentação. Volto com vocês aí no estudo.